Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo vamos falar da música Se Joga no Passinho interpretada por Brisa, Star e Tiago Jonathan Porém, tem algumas coisas sobre essa música que eu juro que você não sabia até o momento que eu estou fazendo este vídeo Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe a história de Ruivinha de Marte Caso você não ouviu este vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida e também vou deixar no final deste vídeo Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se tem uma música que está fazendo grande sucesso nos últimos tempos É a música Se Joga no Passinho De Brisa Estar e Thiago Jonaca Essa música que se tornou um sucesso absoluto lá no TikTok E aqui no YouTube em menos de um mês de lançamento A música consta com quase 20 milhões de visualizações No momento que eu estou fazendo este vídeo Possa ser que no momento que você for lá olhar Essa música já está aí com mais de 20 milhões ou 30 milhões de visualizações Porque ela é um verdadeiro hit Essa música que ajudou muito tanto o Brisa Estar como o Thiago Jonaca Brisa Estar ela ajudou de uma maneira tão top Que ela acabou de assinar um contrato com a Sony Music Uma das maiores gravadoras do país E Thiago Jonaca a música lhe rendeu a volta dele para as paradas de sucesso Como vocês sabem Thiago Jonaca já fez parte da banda Forro Boys Onde ele fez um grande sucesso Posteriormente ele saiu da banda e continuou fazendo sucesso Mas digamos que um sucesso mais regional E agora depois da música Se Joga no Passinho Ele voltou as paradas de sucesso E lançou outra música que a música estourou também Daí você deve estar se perguntando Ah, mas essa música Se Joga no Passinho é nova Começou agora em 2021 Não, você está muito enganado Essa música, a Brisa Estar Gravou ela no ano de 2020 Porém no ano ela não teve grandes proporções Mas agora em 2021 Ela regravou a música mais uma vez Porém assim, nesse intervalo de tempo Ali no meio de maio, junho A música foi ganhando, digamos que Uma proporção gigantesca lá dentro do TikTok Onde as pessoas começaram a fazer passinho e tal Daí ela foi lá e regravou a música Dessa vez num videoclipe com o TJ E a música aí explodiu em todo o país Mas aí você deve Cara, essa música é top e tal Mas tem uma coisa que eu juro que você não sabia Essa música é do ano de 2013 Da cantora, se eu não me engano Ela é americana, Miles Siles O nome dessa música é Week Stife Eu vou deixar um trechinho da música de Breeze Estar E também vou deixar um trechinho da música de Miles Siles Para vocês fazerem a comparação Pois é rapaziada, como vocês viram aí A música Se Joga no Passinho É uma versão dessa música Caso você não conseguiu pegar direito É só você ir lá na música de Miles Siles E lá e dar aquela conferida Assistir o videoclipe dela todinho Que vocês vão perceber Mas daí você se engana que Breeze Estar Foi a primeira pessoa a fazer isso aqui no Brasil Tá enganadíssimo de tudo Porque quem não se lembra da música Te quero o amor Da banda Deja Vu Que fez um grande sucesso ali Entre os anos 2010, 2011, 2012 Mas essa música também Era uma versão internacional Da cantora Beyoncé Da música Hey Low Cara, essa música na banda Deja Vu Ficou muito top Foi um vídeo muito, digamos que Simples hoje em dia Mas naquela época Foi um vídeo muito top E chamou bastante a atenção do público E a outra música Que fez bastante sucesso esses dias Que é uma música A versão internacional É Não Te Quero Que Natan gravou essa música Mas segundo algumas pesquisas Essa música é da banda Facinhos É uma versão também do cantor Brian Doos Essa música fez muito sucesso Na voz de Natan E levou ele aí para as paradas de sucesso Pois é rapaziada De falar de músicas internacionais Que fizeram sucesso aqui no nosso país Nós vamos ficar aqui uma hora Duas horas, três horas Porque a banda Calcinha Preta Foi um grande exemplo disso Que fez bastante sucesso Com várias músicas internacionais Mas vamos voltar Que recentemente Falar da música Carpinteiro Interpretada por Elias Mockibel Essa música também É uma música internacional Lá dos anos 50, 60 Por aí Então assim rapaziada Vários cantores já fizeram sucesso Com isso E Brisa Star também Não ia deixar de lado Eu acho isso muito bom Velho Isso que Brisa Star fez Porque Ao invés de ela ir lá E regravar a música Do sertanejo Do funk Ela foi lá E pegou a música internacional Trouxe ela para o Brasil E ficou tudo bom A música se jogando um passinho Eu acho que ficou melhor Do que a música da Mario Siles Porque eu nem ouço Essas músicas internacionais Eu não entendo porra de nada Então a música da Brisa Star Eu gostei demais Cara Música muito top E sem sombra de dúvidas Estamos diante aí De um grande hit A música na versão Cacentou bastante Com ela e Thiago Jonathan Eles deram identidade Para a música Recentemente Eu trouxe a história De Brisa Star aqui A história está batendo Mais de 50 mil visualizações As pessoas gostaram bastante Caso você não viu É só acessar aqui embaixo A playlist de histórias De cantores de forró De piseiro Está muito top Ainda teve a banda Bond do Maluco Tem os cantores de Recife Que já gravaram Inúmeras versões Mas enfim rapaziada Deixe aqui nos comentários Se esse vídeo aqui Para vocês Foi uma surpresa Se você sabia Ou não sabia Que essa música Se joga no passinho Era uma versão De uma música internacional Deixe aqui Para o seu comentário Ele é muito importante Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau